Guitara Que estou falando de amor Tantos grilos no campo E um pássaro no amo Ninguém dorme nesta noite E menos ela que agora Escute um viagem e suspira Lua parada no céu O vagaluno que passa Guitara minha toca baixinho E mesmo a mão tão incerta Toca a guitarra que é hora E é hora de dar-lhe tudo bem Vem cá no meu peito Dizer-lhe a Deus também Tenho direito Te amá-la como nunca amei ninguém E é hora de respirar um pouco de ar puro Com prado e verde quando é climavera E o sol de aquém mês a noite espera Por nós A noite está tão serena E eu dormiro em seu seio Deus como bate o coração A gente sonha E agora E agora Dorme a guitarra que é hora E é hora De dar-lhe tudo bem De dar-lhe tudo bem Quando é primavera E o sol é quinto mês a noite espera E é hora E o sol é quinto mês a noite